E aí ó, fala, mentira, como é que é meu nome? Dona Miriam, mãe da Leila, tô vendo você daqui, olha que bonitinha, é isso aí meu amor, faça aula e você vai se sentir muito bem. Então eu assisti hoje, tá? Mas eu vou ficar bem aqui que eu quero queimar meu couro, couro de cobra é assim, couro de jacaré, diz a minha mãe. Menino, uma vez depois de tomar uma vacina, a mulher não conseguia enfiar a agulha. O menino, o que que é isso? Uma mole aqui, não entrava na pele. Minha mãe diz que eu tenho pele de tracajar. Nossa, o que que é isso? Tracajar é uma tataruga mais dura ainda. Ó, tudo muito lento. Eita, sombra boa aí, olha a outra lá na sombra do sol, sombra e água seca. Adoro. Eu falei pra deitar, acho que não. Não é pra deitar não. Senta. Gente, vai até as nove e dez, tá? Sobe o bracinho lá em cima. Eu acho que é picocinho, que eu falo a hora toda. Estica. Gente, eu juro que eu vou mudar as músicas de relaxamento, tá? Não aguento mais elas. Segura. Sobe o meu pezinho. Ó, imagina que tem duas pessoas puxando esses dois dedos de fio. Esse, bem esse mesmo, puxa. Respira. Vamos abaixar essa frequência, tá? Sopra. De novo. Olha o coração batendo, que beleza. Graças a Deus, estava morta já. Desceu. Olha a mãozinha virada. Força ela lá pra trás. Como se estivesse puxando aqui, ó. Lá pra trás. Pescozinho de tartaruga. Joga lá na frente. Alonga a cervical. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Aí, relaxou. Força os ombros pra baixo. Joga pra trás os ombros. Força. Estica o pescoço. Como se estivesse puxando aqui, ó. Estica. Deixa a palma da mão inteira no chão. Vira os cotovelos pra fora. Não deixa assim, não. Vira pra fora. Aí, vai sentir alongar tudo aqui. Estica. Projeta o pescoço pra frente. Vai. Respira. Isso, de novo. Vai. Deixa a mão atrás. Olha pra cima. Saúde. Desce. Respira. Juntou as mãozinhas lá atrás. Entrelaçou os dedos. Segura. O dedão no dedão. E o dedo indicador. Subiu. Segura lá. Respira. 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 Soltou. Pega lá no pezinho. Repita o bumbum. Ai, tá doendo isso. Vai. Força. Ai, caramba. Vai rachar. Vai rachar onde não tem que rachar. Subiu. Fechou. Não falei isso aqui, não é. Foi feito pra óbvio. Negócio de subir aqui na cabeça, as bolinhas. Subiu. A vontade de subir. Que isso, óbvio. Que bom ser, mulher. Tudo certinho. Já tá rachadura aí no meio. Respira. Põe lá embaixo. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Muito bem. Ó. Tirou o braço direito. Esquerdo. Olha pra ele. Isso. Voltou. Agora sim, direito. Olha pra ele. Vai. Tem um lado que é pior, viu? Isso. Volta. Subiu. Desce o braço. Empurra a mão lá atrás, ó. Flexiona o pezinho. Sobe um pouquinho. Ô, Leila. Vou querer munhequeiras. O Cleber também quer munhequeiras. Munhequeiras. Gente, o equipamento é ótimo. Bom e barato. Meu, aquilo lá por 11 reais, não é? Pelo amor de Deus, é muito barato. Eu hoje vou fazer o final desse vídeo lá em casa. As joelheiras. As joelheiras de bolinha. Joelheira tensora. Aqui que é. Virou. Muito bom. Eu pus aqui. Desce lá. Segura. Abre o bracinho. Põe lá em cima. Olha pra cima. Respira. De novo. Fez a continuação. Só puxa um pouquinho. Relaxa. Pro sangue descer um pouquinho na cabeça. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Apoiou a mão no joelhinho. Empurrou. Respirou. Fecha a perna. De novo. Mais uma. E segurou. Namastê. Maravilha. Olha. Dei uma cortada aí na câmera. Porque a câmera quando ela fica quente. Ela trava essa bicha. Fresca. Tá. Domingo. As nove. Nove. Entre nove. Dez horas. Isso. Nós vamos nos encontrar lá na Paulista. Mas eu vou falar lá no grupo ainda. Lá na Consolação, né. Pra gente poder ir subindo. E claro. Com uma câmera linda na mão. Tic, 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 tic. Entendeu? Eu quero fazer horrores na Paulista no domingo. A gente se enfia num parque e faz uma ginástica. Quem puder ir. Tá. Vai ser legal. Eu acho que as camisetas já vão estar aqui. Nós vamos tudo de camisetinha. Se encontrar na Praça Zero. Se encontrar onde? Se encontrar na Praça Zero. Pode ser. Se encontrar todo mundo na Praça Zero. Vai todo mundo junto. Vamos fazer isso? Então a gente se encontra na Zero. E vai todo mundo junto de ônibus. E metrô. Pra filmar todo mundo na Piração. Tá. A Leila tem um produto bom. Vira pra cá. Pra gente poder se ver. Leila, nós vamos fazer pedidos. Tá. Que é a sua, a joelheira. É muito barata do Avon? Não é do Avon. É do catálogo que chama Expressão Feminina. Olha, Expressão Feminina. Gente, por que mulher tem coisa melhor do que homem? Mas tem que ter. Tem mulher mais inteligente. Do Avon Palmatória. Tá, querida. É mais inteligente mesmo. É o seguinte. Essa joelheira. Já foi? Ela serve pra segurar o seu joelho. Tem duas joelheiras. Aqui tem bolinha e a que ela me vendeu. Que é barata. 11 reais, gente. E ela tem uma outra que é elástica só. A elástica também é boa. Também é boa. Vê o preço pra mim. Eu que te passo. Muito barato. Vou mostrar pra vocês hoje. Daqui a pouco eu chego em casa e eu mostro. E a tornozeleira também quero. Pra quê? Tornozeleira não. Tem o... Munhequeira. Tem o protetor de ruas. Aquele que deixa durinho. Ah, eu vou precisar disso pra uma outra... Pro meu aluno Pedro Henrique. E aquela... Beijo, Devinha. Bem que você vai gostar, viu? Mário, beijo. Obrigado, Vera. Obrigado, Mário. Hoje eu vou estar lá na tua casa. Seu irmão ontem decidi ficar só jogando o jogo, né? Eu deixei. Mas hoje nós vamos malhar, tá? Quarta-feira que vem, piscina. Tá? Mais um aviso final. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Ai, bonitinha ela. No eixo. Like no vídeo, se inscrever no canal. Curtir, compartilhar e comentar. O famoso CCC. Finalizando aqui com a Leila, vamos mostrar os produtos. Eu quero tudo. Beijo, Vera. Eu quero joelheira, tornezeleira, pescoceira, olheira. Eu quero tudo que tiver pra enfiar em mim, eu quero, tá? Tudo, tudo. Ai eu mostro pra vocês direitinho como usa e o porquê usar esses negócios, tá? Pronto. Próximo! Olha essa louca. Você tem que me consertar, amor. Hoje eu não vou conseguir fazer isso, amor. Eu não vou conseguir. Eu tenho reunião comigo agora. Aqui! Deixa eu te levar pra lá e eu só falo pra as pessoas iriam organizar. Deixa eu te levar pra lá e eu só falo pra as pessoas iriam organizar. Deixa eu te levar pra lá e eu só falo pra as pessoas iriam organizar. Deixa eu te levar pra lá e eu só falo pra as pessoas iriam organizar. E as roupas iriam organizar? Ai, quer que massagem? Não, é que... Não, é que... Não tem um negócio de... Eu não sei se eu dormi de mal, gente. Eu acho que tem um inchadinho aqui. Então, tá vando muito. Não tá doendo tanto porque eu tomei um analgésico. Passou um biquinho de lá pra cá. Mas será que não é? Porque a Lavinia tava em cima de mim ontem de novo. Tchau, mano. Tchau, amor. Vai com Deus. Tem que tirar uma radiografia pra olhar, amor. Porque eu tô achando que tá um pouquinho alto aqui. Ou é travesseiro. Tá um pouquinho alto essa vértebra bem aqui, ó. Ela não é assim. Ó, tá vendo? Então, eu sei. Ela minha não é desse jeito. Eu acordei com essa tudo hoje. A Lavinia tava. Eu tava sentada no sofá e ela passou atrás e sentou em mim. Cuidado, hein? Vamos lá, Cristininha! Falou, meu queridão! A Cristina estava me dizendo sobre a multa. Que eu tava falando rápido naquela hora. Foi uma multa considerável que a gente pegou. Mas vamos pagar muito bem. Não sair da Praça Zero por causa de multa nenhuma. Vocês aí da Just, das Academias da Redondeza, pode ir pra lá. Não existe proibição nenhuma. Não pode se proibir de fazer esporte numa área que tá determinada pra esporte. Lá tem uma placa que é tombada pelo patrimônio com aqueles aparelhos que estão instalados ali. Não pode retirar e tem que usar. Porque eles chamam assim, Academia ao Ar Livre. Ó meu aluno novo. Ai, o tamanho desse aluno. Academia ao Ar Livre. Então, gente, pessoal da Just, pessoal das Academias em Volta, pode ir lá, sim. Essas pessoas, elas têm algum problema dentro do coração delas, que não gostam de sentir alegria embaixo da janela delas. Mas, elas não podem proibir isso. E não me proibiram de ir pra lá. Eu que não quis ir, porque este espaço aqui, gente, é bem melhor do que aquele outro. Pelo amor de Deus, olha o tamanho daqui. Então, eu não queria mais as minhas alunas se batendo uma na outra pra fazer o exercício. Eu queria mais espaço pra todo mundo. Por isso, eu vim pra cá, tá? Não foi por causa de vocês, minhas queridinhas, que eu vim pra cá. Eu vim porque eu quis. E aí, nessa praça, vai lotar de gente pra fazer ginástica de novo. Eu faço muito gosto. E eu posso, um dia, só dar uma brincada com vocês. Porque aqui eu não posso sair mais, tá? Beijos. Mas, de novo, eu quero mandar um beijo pra Jocely, ou Jocely, Jocely, de Braga. Não, Jocely é de onde mesmo? Santa Bárbara do Oeste. Mandar um beijo pra Eliana, pra Elisete, pra Eliette, pra Adriana. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Alexandra Piscirilli, pra Alessandra lá de Recife, pra Maria lá da Suíça, pra Ana Paula e pras duas Ana Paulas do Japão. Beijo pra vocês. Beijo pra Brasília. Eu acho que é socorro, socorro. Um beijo pra você aí em Brasília. Beijo pra todo mundo aqui da praça. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, meus amores. Muito obrigado. Olha, ele mandando um beijo. Um beijo pra você, minha criança. É a boca mais linda que eu já vi na minha vida dessa criança. Boca certinha. Todo mundo devia copiar aquela boquinha ali. Então, gente, ó. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso é sério, tá? Eu vou começar a fazer uns vídeos pra vocês. Pra vocês aprenderem a conversar com o subconsciente de vocês. Porque o subconsciente é bobo. O que eu quero dizer que é bobo? Ele faz tudo pela gente. Existem três partes na mente da gente que a gente precisa mexer. Que é o consciente, que é o que tá acontecendo agora. O subconsciente a gente não sabe. E o inconsciente também não. Então, gente, quando a gente consegue se concentrar, consegue meditar, consegue se encontrar e deixar os seus pensamentos fluírem de forma calma, seu subconsciente traz pra você o que você precisa. Porque é o subconsciente que comanda tudo. Não é a consciência, não. Não é o consciente, é o subconsciente. Tá? E eu vou fazer umas palestras interessantes pra isso no nosso canal. Vídeos de dez minutos ensinando essas técnicas que é a que eu uso. Que me trouxe essa estabilidade na minha vida. Que me trouxe essas pessoas que eu amo. Todas elas aqui, as que já foram e vocês aí. E é o que tá estabilizando o canal e o que tá estabilizando a minha cabeça. Pra eu não dar um soco na cara de ninguém. Entendeu? Então a gente se acalma com a meditação. Eu vou ensinar isso pra vocês. Aquela questão da lei da atração é importante, mas tem que saber fazer. E tem a hora certa e o momento certo. Tá? Eu vou contar isso pra vocês depois. Beijos. Boa sexta-feira. Pra quem ficou, boa sexta-feira de novo aí atrás. Ó, elas estão fofocando. Nem olha pra minha cara mais. Quero nem saber. Cadê ali? Isso aí. Tá certo, gente. Um beijo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. E bom fim de semana. Tá? Fui. Mana, Iara, eu tô com saudade. Volta logo. Elas estão aí em Fortaleza. Parece que vai arrumar um encontrinho aí. O bolo. Ai, ela me trouxe um bolo. Elas querem ficar me engordando. Gente, ganhei uma pizza ontem. Depois vocês assistem os stories, tá? Uma pizza vegana. Que eu não acho... Vegana não. Uma pizza, gente. De sete grãos. Que eu achei que não fosse boa. Mas ela é deliciosa. Tá? Pizza boa mesmo. Você chegou a ver? Entra depois nos stories do YouTube. Entra nos stories lá do Instagram. Ó, vou mostrar já. Pera aqui. Leilinha, pega aqui esse negócio. Mas você também. Eu não consegui. Ó, stories do YouTube. Vamos sair aqui do sol. Vem aqui. Seguinte, ó. Estamos aqui. Não, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês. Entra no YouTube aqui. Aí, peraí. Ah, eu sei onde é que eu já achei. Já, né? Ó. Peraí, deixa eu sair. Aí, aí você vem... Ô, viadinho. Você quer que eu segure o celular pra você fazer? Peraí. Não, tem que conseguir fazer com uma mão só. Aí, vem aqui no meu canal, caso no canal, né? Deixa eu tirar esse. Aí, aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima? Histórias. Ah, tá. Aí, vai abrir as histórias de ontem. Gente, não tá muito... A internet tá via... Não tá muito claro. Peraí, deixa eu deixar isso aqui bem claro. Pronto, ó. Ó lá. Olha aqui, gente. Histórias no YouTube. Ó. Na parte de cima, tá vendo? Aham. Quer ver? Ah, eu não sei por que eu tava com esse negócio na mão. Você é um tripé, bicha burra. Ó. Tá vendo? Você anda aqui em cima. Início, vídeos, playlist. Aham. História. Tá? Que aí você consegue ver todos os stories. Os stories do YouTube duram sete dias. É diferente do Instagram, que dura 24 horas. Então, olha só, gente. Pra quem não sabe onde é. Os stories é aqui em cima, tá? As histórias, ó. Puxa aqui, tem umas historinhas aqui, ó. Acho que tá dando pra ver aí. Tá? Aí, clicou. Ali em cima. Ó. Vai abrir as minhas histórias, ó. Deixa eu ver. Como é que aparece ali? Não, ainda tô entrando. Conseguiu entender, Laíte? Consegui. É tudo na linha de cima. No menu de cima. Onde tem iniciar, vídeos, playlist, comunidade. Clica lá, gente. Por que que eu tô pedindo vocês fazerem isso? Porque pra... Aqui elas sabem tudo toda hora. Porque eu falo com elas no grupo do WhatsApp que eu tenho. Mas vocês aí no YouTube, às vezes fica esperando eu pôr uma aula ou alguma coisa. Poxa, o professor não pôs aula, eu tô esperando. Eu acho tão chato deixar vocês esperando. Então vocês conversem comigo aqui nos stories. Às vezes eu consigo responder, às vezes não. Mas é mais pra comunicar a vocês do que tem, do que não tem, das mudanças que estão acontecendo, tá? É isso. Bom, agora eu vou mesmo. Tem pra entender? Ô, já ouvi direto. Beijo. É. Bom, eu tenho que ir pra colocar, mas hoje eu consegui resolver. É isso. Beijo. Beijo.